Bom dia pessoal, hoje eu vou dançar A música e a amizade, as coisas que é melhor que você aceitar O tempo voou Essa lua quando brilha fala o que é amor Hoje em casa o Deus, eu te sinto o teu caso Chegou e já tem os meus chamados para o diretor Hoje acordado, saio com você Só obrigado, se ele fica o mesmo espado Sem ter o que fazer E pelo sair desta colina Não quer não, cola de mão Só quero falar o que é melhor A sua história dá o seu coração E tento sair dessa mentira Mesmo que a amizade, as coisas que é melhor Só quero falar o que é melhor A sua história dá o seu coração E tento sair dessa mentira A minha vida é melhor Só quero falar o que é melhor